Fala aí pessoal do canal, eu vou mostrar pra vocês agora como montar esse anel raspador com a palavra top pra cima, que no vídeo anterior eu falei onde cada anel ia, que é o anel de pressão, o anel raspador e o anel de óleo. Agora eu vou ensinar como montar. Aqui ó, a gente passa assim, primeiro eu faço isso aqui, aí eu vou devagarinho, tem que ter cuidado pra não quebrar isso aqui. Primeiro eu não vi baixo aqui, depois não tem... Começar um de cada vez mesmo. Cuidado pra não quebrar esses anéis. Bom, a palavra top pra cima, tá colocado, anel raspador, aí você encaixa assim ó, vai com cuidado, dá uma tortadinha aqui, com muito cuidado, opa, tá errado. Com a palavra top pra cima. Com a palavra top pra cima. Com a palavra top pra cima. E com a quantidade feita, com o anel de pressão, o anel raspador e o anel de óleo. Pronto. É assim que monta. Só isso por hoje e até a próxima. Obrigado.